Porém, mostrai-se na vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram e que me nai perguntar e nos atuar os donos da vossa graça na feira e despediria de vos ter o seu Criador e sua Confidência. Senhor Jesus, o vosso Filho, que é ver-te na vossa, na unidade do Filho. Amém. O Atura do Livro do Beste Naqueles dias, com a habilidade dos filhos de Israel, começou a procurar o deserto contra Moisés e Jornal. Disseram os filhos de Israel, antes que tivessem abrido as mãos do Senhor na terra do Egito, onde estávamos sentados ao pé das panelas de carne e comíamos pão até nos saciá-los. Trouxestes-nos a este deserto para deixar-nos dar a fome para o resto da Trilhão. Então o Senhor disse a Moisés, oferecemos churro para vós, pão do céu. O povo sereia, sereia lá para apanhar o final de me saio para cada dia, vou assim pular a prova, para ver se cego ou não na lei. Eu ouvi as loucurações dos meus filhos de Israel, bem dizer-lhes, ao que eu e a uma noite que me lhes caio, as minhas e as minhas e as minhas e as minhas de Tão. Tão que me sereis, que sou o Senhor, vosso Deus. Nessa tarde, apareceu um pedo de Mises, que procurou o acampamento, e na manhã seguinte, havia uma camada de lampalho em volta do acampamento. Nessa camada da paz, apapou-o, apareceu a superfície do deserto, que o deserto, com uma substância granulosa, fina com as geadas sobre a terra. Todas as minhas e os filhos de Israel tratavam-se aos outros. Lembram-se que quer dizer que é isto, pois não sabiam o que era. Disse-lhes então Moisés, é o nome do Senhor vos dava, em alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor Deus, o Pão do Céu. O Senhor Deus, o Pão do Céu. Nós ouvimos e atendemos, os nossos pais nos contaram, os louvores do Senhor em seu peter e as maravilhas que Ele realizou. O Senhor Deus, o Pão do Céu. Deu-lhes suas ordens às mães do alto e abriu as portas do Céu. Para alimento deste período de manhã, deu-lhes o Pão do Céu. O Senhor Deus, o Pão do Céu. O homem comeu com outros portos, maduros de comida com abundância, introduci-os na sua terra santa, na montanha que em sua direita conquistou. O Senhor Deus, o Pão do Céu. O Senhor Deus, o Pão do Céu. O Senhor Deus, o Pão do Céu. É necessário abandonar a vida de outrora e pôr do parque ao homem velho, como o pico dos desejos enganadores. Renovai-nos pela testa da célula espiritual da vossa inteligência e revestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na justiça e sanidade verdadeiras. Palavra do Senhor. Graças a Deus.